Um idoso teve aproximadamente 20% do corpo queimado devido a um incêndio em uma casa no Vale do Asco. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. E a Gisele Ferreira conta detalhes para a gente aqui, né? Quando é que foi esse incêndio, hein, Gisele? Este incêndio aconteceu ontem no bairro São Vicente, em Coronel Fabriciano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador desta residência, ele tentou acionar, desligar a válvula reguladora que faz ali o controle de saída de gás quando a válvula se rompeu. Ele teve 20% do corpo queimado e foi levado para um hospital onde permaneceu internado. O Corpo de Bombeiros fez a retirada do botijão de gás do local e depois realizaram o combate às chamas, assim como o rescaldo, para evitar novos focos de incêndio ali no local. Nico, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.